Fala galerinha, meu canal, beleza? Aqui quem fala com vocês, mais uma vez o Kaique E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês, e pessoal, em relação ao Xexanote, né? O campeão que dá uma, usou ele, né? E ele ganhou o pessoal aí, todas as partidas aí E chegou na final, como vocês sabem E então eu vou estar mostrando pra vocês se vale a pena ou não fazer o Xexanote Vocês vão ver o vídeo aí, tá bom? E vão ter suas próprias conclusões Então, bora aqui então pra promoção Deixa eu só achar aqui aonde ele participou da semifinal Vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu ver Olha, vou mostrar essa partida aqui Vou colocar mais devagar Vamos reparar, pessoal, o dano Depois eu vou estar explicando pra vocês aí O que é que ele faz, tá bem? Vou estar mostrando pra vocês todas as habilidades que ele tem O último mesmo que me perguntou se valia a pena ou não, né? Fazer o Xexanote Foi o meu amigo aí É... Hashiro Grande salve Virou aí, pessoal Bora aqui então pra segunda partida, né? Deixa eu ver Deixa eu ver o oponente Não, aqui foi fácil Então, na semifinal Isso, pegou um time bom Então, bora ver aqui Agora ele é o da direita, pessoal Vamos ver aqui novamente Como o Xexanote Como o Xexanote se comporta Ele deu um ataque no Kutumaki, né? E o Kutumaki já ficou ali Daquele jeito Vou dar uma passeada Silenciou ali o WEG Deu 545 de ataque no WEG Ok Agora vamos pra final, pessoal Deixa eu ver aqui quem ele pegou Aqui Time ruim Vamos ver aqui Na semifinal Ele pegou um time Pegou um time razoável Mas vamos ver aqui Ele é um herói que não pode ser silenciado Ele deu 295 de ataque, né? Ali no Olu Já vão comentando aí, pessoal O que vocês estão achando dele também Me diz aí Se vocês pretendem fazer ele E depois vou dar a minha opinião aí Tá bom Vamos ver o ataque que ele vai dar agora Já acertou a Mula, né? Mas a Mula estava com aquela habilidade dela Passiva E logo em seguida Ela morreu de veneno Esses são os dados E agora, pessoal Vamos aqui Pra final, né? Onde ele pegou O BM Tantum Estava com o time muito OP Tá vendo? Esse segundo time dele Bora aqui ver, então Como foi Essa última batalha E já já Mostra aí pra vocês Tudo direitinho, tá vendo? Deu 221 de ataque No Kutumaki Silenciou o Kutumaki também Tirou, né? A armadura do Kutumaki Também O Kutumaki tá bem mais vulnerável Agora E vamos continuar vendo aí Olha Foi uma batalha bem tensa, hein, pessoal? Matou o Kutumaki Ok Aqui ele deu 1.558.000 de dano, né? E agora, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês Então, o que que ele faz? Já peço aí pra vocês Deixarem já o seu like, tá bem? Se inscrever no canal Caso ainda não for inscrito E bora ver aqui A habilidade principal dele, né? O que que ele faz? Ele causa dano de 450% do ataque Ao inimigo com maior ataque Na linha de frente A habilidade não errará Ou seja, ele não erra esse ataque, né? Também se errará Se é sacanagem Caso ataca um herói E ainda errar, é sacanagem, né? E reduz a defesa do alvo Em 30 por 3 rodadas Ou seja, o herói Fica sem defesa nenhuma Nessas 3 rodadas Então, qualquer dano Que ele levar é bem grande Causa dano de 30% do HP máximo Ao alvo por 1 rodada Não mais que 600% do ataque Enquanto essa habilidade Matou o inimigo Quando ele mata o inimigo, né? Causa dano de 30% do HP máximo Ao inimigo com maior ataque Por 1 rodada Ou seja, o outro herói Que ficar com maior ataque Já leva aí 30% do HP máximo E não pode passar de 600% do ataque Beleza? A primeira passiva dela Dele é o seguinte Aumenta o HP próprio Em 30% A velocidade em 40% Ou seja, já começa com 40% de velocidade E 30% de HP, né? E a taxa de crítica de 30% Aliás, desculpa 40% E ele também, pessoal Ele tem a habilidade De ser imune ao silêncio Ele é igual ao... Ah, não, esquece Habilidade passiva Essa aqui é a segunda O ataque básico Irá atacar 2 inimigos aleatórios Causando dano Em 30% do ataque Quando o inimigo morre Aumenta o dano De autocrítica Em 30% E aumenta a taxa De autocrítica Em 60% Por 1 rodada Cura o HP próprio 3% do HP máximo Por 1 rodada E aqui Bora mostrar aqui Então a terceira passiva Aumenta o dano Ao alvo silenciado Em 60% Quebra de defesa Em 20% O ataque tem 40% De chance de silenciar O alvo Por 3 rodadas Então é isso, pessoal Vou estar mostrando pra vocês Aqui também A skin, né? Bora aqui ver A skin dele O que que faz É uma skin Muito bonita, né? E ela causa 5% de ataque, né? Mais 10% De dano extra Para silêncio Ou seja Quando o herói Está silenciado O inimigo Ele vai dar 10% de mais Dano E qualquer dano Que Quando ele recebe Qualquer dano Ele tem 15% De chance De silenciar O atacante Por 2 rodadas Então esse aí É o Shashanot, pessoal O que que vocês acharam dele Eu pessoalmente Eu não tenho coragem De fazer o Shashanot Tá bom? Não recomendo pra ninguém Mas a princípio aí Vocês vão analisar As batalhas aí Vão ver aí O que que Vocês acharam E se vê Se vale a pena Ou não Tá bem? Então é isso Obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau